Música De bumbum como nós aqui quem fala tem gosto e o negócio é o seguinte Gente, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de parkour pro canal Sim, eu sei que vocês gostam muito de parkour Então se você é um cabuloso, deixa o like pro Dengoso E se você não gostou do canal, se inscreve aí embaixo que é uma coisa muito importante Não esquece também de ativar o sininho, beleza? Pra você receber todas as notificações, ok? Mas tá, hoje eu estou aqui junto com o Gui, tudo bom com o Tchigui? Tem que dar o like, 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 tem que dar o like Entendi, beleza, beleza então Mas tá, olha só É que quando sai o vídeo tem que dar o like, eu estou tentando lembrar Ah tá, tem que dar o like, mas olha só, só pra lembrar pra vocês Provavelmente hoje, na quarta-feira, eu estou pensando em fazer uma live lá no servidor do BreakmanCraft, entendeu? Que é um servidor muito maneiro, que ele está voltando aqui, agora ele está com a parte de minigames Então a gente vai jogar um Skyward Mega Então tem vaga pra 99 pessoas, porque a centésima sou eu, entendeu? Então caso você queira jogar comigo O IP, né, é BreakmanCraft.com.br É, eu acho que esse daqui é o mapa mais fácil, é a parte mais fácil mesmo Só que, será que É muito difícil isso aí Não, não tinha visto não Ah, então não tem problema, vamos continuar aqui então Vamos continuar, porque isso daqui é... Ai, isso daqui é louco Eu gostei, é verdade Ô, 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 ô De gozo que dá pra fazer chroma key Dá pra fazer chroma key Eu estou com essa de fazer chroma key, né mano E meio que eu falei assim no vídeo, galera Vai estar com chroma key E aí vai estar tudo aqui pra vocês Vai estar verde Eu falei isso no vídeo, só que... Eu lembro E tava o quê? Tava lá verde Então, é, é porque aqui era pra dar transparente Então pra vocês não era verde Era verde Vocês sabem que aqui era verde Mas eu coloquei azul Que é azul do canal, tá ligado? Então meio que aí você vai ver eu Meio que com azul diferente, tá ligado? Vai ficar uma faceca bem mais bonita Parece que a gente tá... Parece que a gente tá exatamente num tema, mano Parece que a gente tá... Não num tema Como pode dizer pra você? Sei lá Parece que a gente tá em outra galáxia Ó Aqui, ó Falando nisso eu duvido você for uma galáxia agora Ah, uma galáxia agora? Só pra te avisar Eu não tô usando meu editor, não Tô usando meu programa de gravação Já pra colocar um negócio, sabe? Mas se quiser eu posso colocar uma galáxia No próximo vídeo Quero uma galáxia Quero uma galáxia no próximo vídeo Então tá Você aceita o desafio? Aceito o desafio Eu aceito o desafio Cara, você duvida mesmo? Eu coloco Maravilhosa Eu coloco Então no vídeo das 6 horas Na verdade, se não tiver live, né O vídeo das 6 horas Olha, seu negócio Vocês cobram ele, gente Se eles não quiserem eu colocar no vídeo Vocês falam assim Que seu da galáxia? Beleza Beleza A gente vai fazer então esse negócio aqui da galáxia Já que você tá pedindo igual louco, Gui A gente A gente pode fazer A gente pode fazer então Mas por que isso aqui é uma galáxia? Porque eu acho bonito Mó legal E dá um tchan Vai ficar bem tipo O negócio tá na galáxia O negócio é um alienígena Opa Eu não sou um alienígena, tá bom? Eu sei que eu vim de El Salvador Que é um país que ninguém nunca ouve falar E tudo mais E... Eu já Tu me falou? Hã? Quando tu me falou Eu ouvi falar Tá vendo? Ah, tá Beleza Nossa senhora Isso aqui é um elevador de trap Eita, tô confuso Onde que eu vou? Ah, é pra cá Calma aí Que isso daqui é um elevador de trap Mano, eu nunca fiz esse elevador, mano É uma legal Eu nunca fiz esse elevador Tem? Não? Nunca fez não 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 Isso daqui É uma legal É maneiro mesmo Eu... Eu achei ele legal, né? Porque eu achei que... Esse verdezinho é... Essa... A lã dessa cor é feia Essa lã dessa cor é meio feia, né? Essa aqui é a lã de cactos Entendeu? Não, não O bloco liso até que é bonitinho Mas a lã é feia Não gostei, não Não gostei De gosto Eu passei dessa frente Estava lá atrás Passei dessa frente agora O detalhe é que eu sou uma pessoa Que não que eu esteja ruim hoje Nem que eu esteja ruim ontem, né? Não que eu esteja ruim todos os dias Que eu fiz parco na minha vida Mas... Hoje eu não tô muito bem, não Ah, que legal Que legal Parece um elevador Dá pra fazer elevador assim Isso aqui é um elevador Eu não sabia que dava pra fazer elevador assim, não E dá De fato, dá Pula pra cá Pula pra cá Vou conseguir passar Vou passar isso aqui de primeiro Eita Deu um buraco aqui Tchumi Vai cair Eita Que dificuldade É muito difícil ali Opa, beleza Cheguei aqui Onde que você tá? Onde que você falou que era difícil? Eu errei ali É difícil Como é que é difícil? Não sei, eu errei Calma aí, ó Você tem que vir pra cá Ok Ah, não O que? Esse negócio aí? Bater a cabeça Onde é que? Como assim bater a cabeça? Tem uma parte Se você cair embaixo Você bate a cabeça Ah, não É, tu cai Aí, ó Aí tem que ser Meio que uma segunda chance Tipo assim Eu vou te dar uma segunda chance Só que é mais difícil Entendeu? Ah, entendi O detalhe é que eu consegui passar essa segunda chance Da hora, mano Nossa, o criador do mapa Ele é um cara muito legal Tipo Pra ele ter dado uma segunda chance Ele é um cara maneiro, tá ligado? Ele já começou ganhando meu coração Esse cara conquistou meu coração Ele me deu segunda chance Não, mas ele me deu a segunda chance Mas eu não gostei Porque eu errei as duas Você errou as duas Então é por isso que você falou Que era difícil, né? Oi, amigo Entendi Entendi qual foi Nossa, o mapa é legal Ele falou assim Acompanhe seu amigo Se quiser Aí eu vi Ah Gostei do criador também Gostei do criador Ah, gostou, né? Gostou do criador Muito legal ele Agora também gostei dele Eu tava na platinha lá Não dá pra te mostrar Porque você já passou da fase Então eu te mostrei uma plaquinha lá Acompanhe seu amigo Ah, tá Eu não vi a placa, né? Não, é Que uma pena Beleza Entendi, então Eu acho que nesse mapa aqui também tem Deixa eu procurar se tem placa aqui Beleza, então Ah, então eu já passei Sou bom demais Então, ele está na fase número 4 O detalhe é que eu tô tentando entender Pra onde é que a gente tem que ir, mano Pra onde é que a gente tem que ir Bom Eu acho que tem que ir pro final Nossa, você cada vez que você se supera Tipo, você Por quê? Ah, minha inteligência Acompanhe seu amigo Ah, tá, tá Beleza Oi? É, é logo ali, ó Tá Só pra avisar É logo aqui Ah, não Agora é Ai, não Lá vem Lá vem Lá vem esse negócio Agora é, acompanhe seu amigo Ah, não, mano Ai, não te roubou, não Você é vacilão, mano Você Tá, dá TP Deixa eu dar esse proponte É porque eu te salvo Qualquer coisa você cair Tô aqui, ó Beleza Beleza, beleza Olha, olha Eu não vou nem falar nada aqui pra você Opa, acompanhe seu amigo Meu Deus do céu Ai Ai Passei Mano, eu vou falar pra você Eu não estou achando Eita Cegoso Eu acho que eu vou passar na loucura Vai, olha pra mim Opa, consegui Consegui Duvido de você passar na loucura Sabia que você não ia conseguir passar na loucura Eita O detalhe que agora ali Você tem que ir pra escada Vamos tomar cuidado aqui Porque a escada Não é uma coisa muito fácil Eu tenho que construir um negócio de cima Olha pra cima Olha lá Tem um vidro negócio aí em cima Olha Olha lá O que é aquilo É alienígena Vem te buscar, será? Olha, isso daí eu já não sei Isso daí Eu já não sei O que foi você? Eu vou mandar uma mensagem pra eles Meu Deus do céu Você cada vez Você tá mais louco O que você faz, mano Pra ter Desse jeito Ué Pra mim é normal Ah, pra mim é normal Vou mandar uma mensagem pra alienígena Ué Se você visse uma coisa ali Eu já queria mandar uma mensagem pra eles Perguntar como se tiver viagem É que olha só Não sei se vocês sabem Mas o Gui Ele é de Minas Gerais Sabe? Ele é de Minas Gerais Lá em Minas Gerais Tem aquela cidade lá Que é Varginha, né? Onde fala que tem o tal do ET Que é o ET de Varginha Eu acho que o Gui é o ET de Varginha Tá ligado? Não gosto de abrir cadeira não Mas eu não queria Eu queria ir lá visitar Eu nunca fui lá Não é muito Acho que não é muito longe não Claro que não É no mesmo estado Pera aí É três horas Pra ser da minha cidade Pra lá Nossa Nossa Beleza Não tem problema Relógio já pega Três horas eu acho que Até que dá pra ir Sabe? É de carrinho De carrinho De carro, né? Não, vai ser de avião Não, de cavalo Nossa, olha Eu não ia zoar o estado de Minas Gerais Mas o Gui Que é morador do próprio estado Está falando Que lá a pessoa anda muito de cavalo Então se o Gui Tá falando isso Quem sou eu pra zoar, né? Mentira Mas sabe a minha cidade Eu vou contar pra você Negoso A minha cidade Ela tem É um negócio de ser Tipo assim Pré-histórica Vou falar assim Porque ela Gosta de preservar as coisas antigas Porque fica vendo Gente turista pra cá Ver coisa antiga Eu acho que já podia inovar Eu achei chato Até hora Fica essa coisa de velha Coisa velha Primeiro passo Pra ver se sua cidade Ela é uma cidade pequena ou não Tem McDonald's na sua cidade? A minha cidade Não, não tem Mas está construindo Mano Não tem McDonald's Na cidade Olha Eu vou te contar um negócio também Minha cidade foi um dia Capital de Minas Por um dia ela foi Saber? Minha cidade é São João do Rei, né? Aham Ah, tá Aí está vendo O negócio sabe de história Olha lá Ah, nossa Eu acho que você já falou Entendeu Que é São João do Rei Como que passa esse negócio? Esse negócio você tem que pular E cair ali, mano Não é nada muito difícil Não é nada muito difícil não Mas nossa, mano Pelo menos Mano Aqui fala que Ando de cavalo Na cidade dele Olha, não Não veio não Não veio não Porque minha cidade foi capital De Minas Gerais Por um dia Olha só Muito bom Ah, o Rio de Janeiro Já foi capital do Brasil Por alguns anos Ah, não Foi bastante tempo Foi bastante tempo Foi na época imperial Eu não sei quanto tempo É, eu sei Só que eu não sei quanto tempo Que foi É ter sido, sei lá Não vou chutar Porque eu posso chutar Muito errado Mano, é porque eu sei Que já foi capital Eu sei que já foi capital Igual Salvador também Igual Brasília é capital, né Mas Eu não sei quanto tempo Que ficou cada um Agora não Acho que não é grácia em Brasília Não Muito Muito planejadinho Mano, eu tô errando tudo Eu tô errando tudo aqui Nossa Sério Esse aqui Ele Ele Deu uma apertada Deu uma Deu uma bordoada Na minha cara Esse daqui Ai Ah, meu sprint bugou Ah, beleza Não tem problema Se meu sprint bugou A gente tem que continuar Continuar Uhum Uhum O que você tá fazendo? Eu? É Tô falando com os deuses Que deuses? Qual que é a escada em inglês? Leather Leather Ah, tá Ah, tá Esse tipo de deuses É Ainda bem que eu não preciso deles Ainda bem que eu não preciso deles Hã Como é que tu passou? É que eu sou um gênio do parkour, entendeu, Gui? Depois tu me dá umas aulas? É A gente vai precisar fazer uma escola de parkour, né? Que é uma É uma escola bem louca, sabe? Não Ai, que difícil Uou Segundo é mais difícil Olha, essa cor laranja é mó bonitinha Eita Essa cor laranja é bem bonita mesmo A gente tá na fase número 5, mano Vamos ver se a gente consegue finalizar Tem quanto? Acho que tem 10, então Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, finalizar Essa fase Porque Ela Ela tá complicada, sabe? Ela tá bem complicada Dei vontade de comer laranja Hã? Dei vontade de comer alguma coisa laranja O que que tem de laranja que você conhece? Doritos Beleza Ok Pra mim Doritos era amarelo, mas tá Não, com o cheiro, com o pozinho fica, com o pozinho fica laranja Com o pozinho fica laranja É, aquele lado novo de pimenta docicada Beleza, Gui? Beleza que você tá louco, isso sim É boa, gostando Também vou te dar o tapo Também você pode parar Você já comeu ele ou não? Então, eu nunca comi Eu acho, creio eu Porque eu já fiz um vídeo experimentando Doritos e tudo mais E eu acho que eu posso É o rostinho É o rostinho? Tá no Brasil Tá no evento Ele tá no evento do Lulabalu Pô, sei lá Lulabalu Não, mas eu gostei Gostei, meu pô Comprei três dele Ah, entendi Nossa senhora É aquele rostinho do meu vídeo? Ah Eu já comi então Já comi então Eu acho Agora basta se você gostou ou não Vou lá ver Olha, eu não lembro Porque quando tem pimenta Eu já não gosto muito não Entendeu? E tinha um Doritos Que tinha gosto de morte Entendeu? Não que Doritos seja ruim Eu gosto bastante Mas é que o negócio é muito hardcore pra mim É pimenta adocicada Ou seja, é pimenta Mas não é pimentado Entendeu? Você sente só aquele No fundinho Mas não é pimentado Entendeu? Entendi Entendi Mas olha só aqui Esse pulo aqui tá complicado, sabe? Nunca fiz um pulo desse, eu acho O primeiro eu consegui Mas o segundo tá difícil Eu, o primeiro Eu consegui também o primeiro Só que mano Eu nunca fiz ele É muito longe, sei lá Parece impossível Eu acho que eu acho que já Aprendi Já aprendi Já aprendi O que que é? Ai, aprendi 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 como é que é Você tem que mirar um pouquinho Mais pra esquerda Do que pra de Não, você tem que mirar um pouquinho Mais pra direita Que pra esquerda Entendeu? Ah, não dá Olha só Gui É assim ó Você tá aqui Ele tá aqui ó Entendeu? Ó, você tá Vamos fazer algum pixel aqui ó Que a gente entenda Acho que ó Como ele tá aqui Você mira um bloco pra esquerda E aí você faz assim Beleza, tá? Agora tá aqui Calma Aí você mira um bloco pra esquerda Que deve estar mais ou menos aqui E aí você Errou Eu acho que alguém Tava tentando fazer os negócios certos Só que não fez não Eu acho que alguém Eu acho que foi erradinho Eu acho que deu muito errado Na minha opinião, sabe? Calma ó A gente vem aqui Eu tô ficando com o Ravid Sparkur Tava mó legal Calma aí A gente vem aqui Eu gosto Aê Ah Meu amigo Eita Opa Siga o amigo Opa amigo Tá brincando comigo Esse povo Tem gente que acha Que eu não vou saber Opa dengoso Opa Opa Tu vai me empurrar não Aí vem Opa Aí vai Pode Pode lá Calma aí Opa Aí Opa Opa Oi amigo Ah não Mano Você caiu Eu queria te dar TP Mano Mas você caiu antes Você é muito ruim Você é a pior pessoa Que eu já vi Eu achei que tinha bloco ali Ninguém me avisou Você é muito mal Você é muito mal Você se deu muito mal Tá Calma Tá Aqui Agora aqui também Eu não pulei Eu não pulei Eu não pulei Da check point Eu não acho Olha aqui Eu acho Eu acho Entendeu Ai Eu acho Que você Tá fazendo Uma coisa Errada O que Eu fiz Eu acho Que você Tá fazendo Uma coisa Muito errada Eu fiz Porque você Tem que passar As coisas Com suas Habilidades Eu passei Opa dengoso Opa Vocês ficaram De ganhar O mapa Que colocou Os deuses Ah tá Foi o mapa Beleza Não tem problema Não Calma Opa Beleza Tem que pular Nesse da frente Ou de cá Ah é no de cá Entendi Uh Ah consegui Beleza Não Oi amigo Oi amigo Oi amigo Calma Eu tô conseguindo Ah não mano Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Porque eu vou te dar TP Mesmo Eu acho que isso aqui Chegamos no nível Que a gente necessita TP Calma 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 Eu tô conseguindo Eu juro pra você Tá vai Tenta Pera Eu vou te mostrar Olha só É não Não é desse jeito não Calma aí Eu achei que era Na embaixo Eu fui burro Ah entendi já Ah Que susto Quase que eu ia pular Quase que você ia pular E você ia errar né Aham Meu Deus do céu Calma Vamos vir aqui ó Vamos Ó Você tem que vir aqui Aí você faz assim Mais ou menos Ah mano Tá batendo ali na quina Não era pra bater assim na quina Mano Mas tá Eu tô fazendo muito longo aqui agora Calma que eu tô fazendo muito longo Calma Calma Gui Você tá falando como se fosse Difícil fazer isso daqui Lalalalalala Cante bacana Oi Ah Quando você me pula gordo Hum Tá ruim Não me chama de gordo não Não me chama de gordo não que eu passo Calma tem que pular ali Eu vou conseguir sair daí Opa Opa Eu acho melhor você vir pra cá Antes que eu caia Oi degoso Tá Calma aí ó Calma aí Tá Opa Beleza Agora a gente tá aqui ó Ai Vai desbloco chato esse negócio Esse pulo Eu pulo mais difícil que eu já fiz Cara Esse pulo Ele é Tá chegando aqui Olha a caviral Olha a caviral Olha a caviral Tá chegando Tá chegando Tá chegando muito Tá chegando muito Fica no canto por favor Mano Esse pulo é o pulo mais difícil que eu já fiz Sério Eu não sei quem é que criou esse pulo Mas calma Vamos vir aqui Eu acho que foi o Minecraft Hum Beleza Beleza que pode ser o Minecraft Eita É Você não caiu Caiu? Caiu Caiu Beleza A gente tá aqui junto com o tal do Mula A gente tá aqui junto com o tal do Mula Que dá TP Sem saber se era pra dar TP Agora o amigo Mula ainda Vai ter que passar esses negócios Pronto Passei Entendeu? Se você quiser você pode vir Deixa eu tentar Tu me empurrou gordo Não te empurrei não Não te empurrei não Deixa eu pular aqui Deixa eu tentar passar Esse daqui é complicado Não é complicado pra mim não mano Não é complicado pra mim Mas tá A gente conseguiu Estamos agora na sexta fase Meu amigo Se você quer Se você quer Que a gente continue Eita Deu um tapa aqui na mesa Se você quer Que a gente continue Você deixa aí embaixo No seu like Deixa Nos comentários Parte 2 Beleza Porque aí A gente vai tá fazendo A parte 2 Ok Mas tá Esse vídeo Vai ter no ar aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau